Você sabe, eu estava contando aos rapazes há pouco, ao chegar, eu disse como devemos ser felizes o tempo todo. Deus não quer que você fique triste. Sabe o que o mau humor faz? E aquele velho temperamento, essa é uma das velhas coisas mais terríveis e é cerca de 60% da causa de toda a enfermidade, é o temperamento. Sim senhor, aqueles acessos de raiva em que você perde o controle, lembre-se, você está simplesmente desenvolvendo um câncer, úlcera ou algo parecido quando faz isso. Quando fica todo agitado acerca de alguém, não vou mais voltar lá, esperem até que eu lhes diga o que penso deles. Tudo bem, lembre-se, você é o que vai pagar por isso, apenas mantenha-se feliz. A pequena história relata que havia um pequeno sabiá, certa manhã, sentado num galho, assobiando para sua pequena companheira. O pequeno sabiá se voou por ele e disse, você sabe, eu estou tão preocupado esta manhã sobre uma coisa. Eu disse, o que? Nós robins nunca estamos preocupados. A pequena companheira voou para o lado dele e disse, sabe, estou tão preocupada esta manhã a respeito de algo. Disse, o que? Disse, nós, sabiás, nunca nos preocupamos. Mas, eu me pergunto se aquelas pobres criaturas, os seres humanos, com aqueles rostos carrancudos enquanto caminham, eu me pergunto, talvez eles não tenham um pai celestial que vela por eles como nós, sabiás, temos. É isso. Você nunca ouviu falar de que algum deles tenha pressão alta, não é?